A alma de Guts estava sendo arrastada para um abismo profundo. O que está acontecendo? Estou sendo levado. Ele olhou para trás e viu um espírito se materializando. Era Shirk. Ela se aproximou e agarrou a mão de Guts. E o puxou de volta, impedindo que ele se afogasse nas profundezas. O que foi aquilo? Guts se pergunta ao despertar. Preso em uma cela. A CIDADE NO BRASIL Enquanto isso, nos corredores do castelo do Império Kushan, Hikert interrogava Silat sobre o motivo de ter trancado Guts no calabouço. Você tem que soltá-lo agora. Estou cansado disso, Hikert. Silat se cala por um momento. Baixa o pano que cobre a boca. E continua. O espadachim negro. O nome dele é Guts, correto? Nós o conhecemos bem. E sabemos o quão perigoso ele é. Então deixá-lo andar por aí está fora de cogitação. Não apenas pela nossa segurança, mas pela dele também. Você entende, não é? Antes que Hikert respondesse, uma presença que apareceu de repente chamou a atenção de todos os envolvidos na discussão. Era o General Daiba. Jovem mestre, Hikert, venham comigo. O velho os guiou até o quarto onde a tripulação do navio estava reunida. Todos cercavam uma cama, na qual Shirk jazia. Desacordada. O que iremos fazer? Ivarella perguntou. Ela está completamente apagada. Amanheceu faz um tempão e ela ainda não está acordando. Isso é muito estranho. Ela mergulhou nas camadas profundas. Ela nunca fica assim. Estavam todos preocupados. E impotentes. Até mesmo essa garota arriscou tudo pelo Guts. É incrível. Essa garotinha ser capaz de liberar o corpo etéreo. Deixando de lado Durga de Chantria. O potencial marcial dessas pessoas. Se eu for capaz de comandá-los. Eu sinto muito. Nós estávamos sendo levados para o palácio quando... Alderic começou a dizer para Silat. Um tanto recuado. Mas o Cuxão logo o interrompeu. Paz. Nós fomos um pouco duros com vocês. Mas precisamos discutir algumas coisas. Para que eu entenda melhor. Vocês estavam saindo de uma ilha élfica. Quando ela se dissolveu em uma única noite. Espuma efêmera. Um conto de fadas. Os magos que perderam seu lar. Ficaram cabisbaixos. Silat então fechou os olhos. E disse que ele e os seus. Também sabem o que é perder o lar. E viajar sem rumo. Então se desculpa. Olha para Shirk. Então essa garota é quem pode controlar a besta. Daiba bate seu cajado no chão. E começa a rir. Como general de Ganeshka. Eu encontrei apenas um homem capaz de se igualar a Ming em batalha. Eu me surpreendi naquela época. Já que eu possuía Daka e Pichaka. Tudo no passado agora. Foi um grande embate, né? Disse Daiba. Olhando para Sérpico e os outros. E Gert ficou curioso. Eles lutaram um contra o outro. Daiba e Guts? Se perguntou. Daiba diz que essas pessoas são de grande interesse para ele. Então pede permissão para levá-los consigo. Se lá te olha para o grupo. São todos seus. Aprendiz dele? O que será de nós agora? Morda se questionou. Enquanto se lá de seus homens se retiravam. Roderick então os seguiu. Esperem um pouco. Por favor, esperem. O que? Se você tem negócios a tratar conosco, mande um emissário. Estou agradecido que vocês nos trataram bem. E garantiram nossa segurança, mas... O que você quis dizer com aquele... São todos seus. Parece que você ainda não entende. Seu navio foi encontrado em águas tempestuosas. Águas Cuxãs. Suas viagens acabaram. Vocês agora são refugiados. O costume determina que você agora servirá em nosso exército. Isso é tudo. Correto, jovem mestre. E não adianta fazer cara feia. Mas muitas luas se passaram e o mundo está à beira de um abismo. Nós, destinados a ser comida de demônios, nos juntamos neste lugar. O que é isso se não boa sorte, jovem mestre? Essas pessoas devem se juntar a nós. Mesmo que apenas em virtude de quem elas são. Se lá de pensar um pouco. Muito bem. Venham comigo. Depois, todos seguem Silat pelos corredores do palácio. Puck pergunta a Isidro o que ele acha que vai acontecer. Um tanto mal-humorado, o garoto diz que não tem como ele saber. Puck estava propondo um jogo de adivinhação, mas Isidro não estava afim. Rickert se aproxima deles, pedindo licença. Eu sabia que era você, Puck. Não te vejo desde aquele dia na caverna do Mestre Gudo. Puck fica um tanto confuso, pois esqueceu de Rickert. Apesar de que no navio ele lembrava muito bem. A confusão faz Rickert rir. Ele logo fica sério e diz que gostaria de perguntar algo. Por que não vejo a casca? Ela não foi junto com Guts para a Ilha dos Elfos? Rickert também estava para perguntar o motivo de Guts estar daquele jeito. Mas decide deixar pra lá. Ele presume que Griffith teve alguma coisa a ver com aquilo. Silat começa a falar para todos ouvirem. Considerando as circunstâncias, apenas irei falar a verdade para vocês. Nós, Kushans, estamos recrutando tropas e estocando armas. Estamos partindo para a guerra. Guerra? Sim. Eu suspeito que você deva saber contra quem. O Falcão da Luz e Falcone. O Falcão tem o poder de mudar o mundo. Até o íntimo de seus fundamentos e princípios. E ainda, ele lidera o bando do Falcão. Abatendo os demônios que estão destruindo e matando do lado de fora de suas muralhas. Expandindo a fronteira de seu território. Agora, nós recebemos relatórios de que a vanguarda do Falcão foi encontrada nas fronteiras ocidentais do Império Kushan. Sabem o que significa? Ele teme aquilo que está além de sua razão. Além do demoníaco. Foi por isso que a Ilha dos Elfos foi dizimada. Nós somos os próximos e não temos tempo a perder. Então vamos atacar o Falcão da Luz. Bom dia, peço perdão pelo atraso. Essa autora imagino que todos já tenham visto o capítulo. Pra quem acompanha sabe que o canal segue desmonetizado. E só daqui a uns dois, três meses vou poder, talvez, monetizar de novo. E além disso, o capítulo foi tão paia. Aconteceu nada praticamente. Fico até me perguntando o motivo de ter demorado tanto pra sair isso. A arte tá linda como sempre, claro, mas fora aquele painel do Griffith e os soldados dele, não teve nenhum tão complexo, assim, pro padrão de Berserk, né? Provável que o problema seja mais nas ideias no roteiro do que na arte em si, já que é uma equipe que tá desenhando, não só uma pessoa. E agora vamos mais uma vez entrar em um hiato e sabe-se lá quando o mangá volta. Se é que volta. Agora sim, vamos aos nomes. Esse vídeo só foi possível graças a vocês que mandaram algum valor aí. A maioria que vai aparecer aqui deve tá esperando é por Vagabonde. Então já adianto que esses mesmos nomes vão aparecer nos créditos do episódio 16 de Vagabonde também. Caso queira aparecer lá também e não mandou nada, é só mandar um pix aí a partir de um real. O nome dourado foi de Leonardo de Araújo Souza pelo maior valor, o mais substancial. Muito obrigado. Continuando. Que nome... Magnífico imagino ele chegando nas bichinhas. Olá, meu nome é Jefferson dos Prazeres. Diego Nascimento Santos, Guilherme Moselli, Tiago Henrique Pereira, Pedro Vinícius de Oliveira Andrade, Kaique Oliveira da Silva, Gilmar Silvério, Paulo Henrique Nestor, Rafael Atendorf Benordi, Ryan Henrique Prat Santos Miranda, José Nildo da Costa Neto, Ícaro Yuri Alves Saraiva, Dário Felipe Lima Machado, Wallace Barbosa, Wallace Barbosa Gonçalves, Carlos André Bezerra da Silva, Evadison Freire de Souza, Lucas Gabriel Caetano Astolfo, David Odavi Maxwell Silva de Melo, José Dutra de Oliveira Jr., Ângelo Antônio Silva Pereira, Victor Andrés Calderón Creveralo, Abraham Roa. Que porra. João Vitor Nogueira, Juliano Santiago Silva, Carlos Eduardo da Silva Machado, Israel Azevedo Lima, Alisson Chatal Briande, Araújo de Almeida, Samuel Lindoso Lopes, Luiz Felipe Vinal Teles, Mixon Pereira da Silva, João Felipe Assis Fernandes de Souza, Luan Fábio Silva Siqueira, Gabriel Dias Borges, David Rodrigues Alencar, Miguel Camilo Guimarões da Cru... Esse já apareceu, mas apareceu de novo. Kenais Araújo Silva, José Danilo Silva do Carmo, Sandro Jardel Gonçalves da Silva, Joaquim Felipe Barbosa da Costa, Vladimir Alaújo... Araújo Ribeiro, Vinícius Eduardo Holanda da Silva, Paulo Emerson Simões de Souza, Gabriel Ferreira Guerra, Daniel Aparecido Anselmo, Gabriel Antônio Barbosa Marigo, Gabriel Bould Veiga... Antônio Augusto Sousa de Carvalho, Robson da Silva Souza, Arthur da Rocha Santiago Almeida, Diogo Carvalho Almeida, Miguel Emanuel Souza Gomes, Ingrid Souza Palhares, Brian Cauê Medeiro Silva e acabou. Rodrigo Caio! Acabou não, agora acabou. Obrigado e até a próxima. Vagabonde vai vir esse mês. Vai vir. O episódio de Vagabonde.